Os estudantes matriculados em 2020 para as 19 mil vagas oferecidas pela Fundec nos cursos presenciais e que tiveram as aulas interrompidas por causa da pandemia do novo coronavírus só terão a matrícula garantida em caso de confirmação. É necessário acessar o site da Fundec e confirmar o interesse em estudar na Fundação em 2021, ou seja, este ano. O aluno também tem a opção de comparecer ao centro de ensino mais próximo da sua residência. Os interessados têm até esta quarta-feira, dia 10 de fevereiro, para realizar a confirmação. No ato da confirmação, o estudante deve informar o CPF para que a vaga seja garantida. Para mais informações, acesse o site da Fundec ou entre em contato pelo WhatsApp da instituição. Apoio 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 Apoio